Se eu caminhasse por mim, eu sei, eu me perderia No escuro caminho do mundo, mas Cristo Jesus é meu guia Seguindo seus passos eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, eu vou Pisando onde Jesus pisou, eu vou Se eu caminhasse tão só, eu sei, nem chegava na glória Mas Cristo Jesus é meu guia E nele eu tenho a vitória Seguindo seus passos eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, eu vou Pisando onde Jesus pisou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pisando onde Jesus pisou Eu vou, eu vou, eu vou Obrigado.